Olá, tudo bem com vocês? Sou Marcelo, corredor de imóveis aqui na Praia Grande. Hoje nós vamos apresentar um apartamento de alto padrão aqui na Praia Grande. E já dá pra perceber que é um alto padrão só por essa piscina. Piscina aí com vista a primar, piscina com borda infinita. Muito legal, muito bacana aí pra pessoa que adquiriu apartamento nesse edifício. E olha só essa paisagem, né? Imagina só você aproveitar aí e ter uma casa ou um apartamento aqui com essa borda infinita maravilhosa. Além disso, também tem muita coisa aí de lazer, mas esse daqui é só o filé mignon, né? A gente ainda vai apresentar bastante coisa aqui pra vocês. Como dá pra perceber, tem lazer completo. Pista de cruca, tem snack bar, salão de jogos. Essa parte aqui, área kids, aqui pras crianças. Então é um apartamento, um edifício de alto padrão aí com tudo que há de melhor em entretenimento pras crianças e adultos. Tem home cinema, tem salão de jogos adultos, tem área fitness. Então é um apartamento aí. A parte da sala, sala aí, sinceramente, a melhor que eu vi até hoje, viu, em relação ao acabamento. Piso todo em porcelanato. Então é uma sala aí bem ampla, uma sala aconchegante. E com certeza aí, esse detalhe faz toda a diferença, né? O acabamento aí do apartamento, o acabamento aí desse empreendimento. É maravilhoso, é muito bom mesmo. Parece que bacana, né? Churrasco de agulmeia aqui também. Então é um empreendimento onde tem isso tudo aí. Tudo que o pessoal gosta, tudo que o pessoal quer sempre, né? Que tem umas churrasqueiras do vermelho. Vista pra praia. Tem também a vista aqui pro Jardim Matilde, que é bem bonita. Mas realmente, nessa vista pro mar aqui é tudo de bom, né? Imagina só acordar cedinho, poder ir pra essa vista, ver como tá a praia, ver como é que tá esse tempo maravilhoso aqui na praia grande. Enfim, né? Vim aproveitar e curtir bastante aí na cidade. Vim aí poder aproveitar a praia mesmo. Mas só a brisa que bate aqui é maravilhoso. Esse daqui é um dos quartos. Esse daqui é um quarto que não tem suíte. Mas também é um quarto muito bonito aí. Dá pra ver com o acabamento da construtora aí. É fenomenal, é fantástico mesmo. E legal aqui que tem até umas proteções aqui, né? No batente da porta aqui pra não fazer barulho. Então é sensacional. Sinceramente, o acabamento deles é muito bom mesmo. O acabamento de primeira. Essa parte aqui é a parte do banheiro social. Banheiro social também bem grande aí. Banheiro social muito bonito. E também tem uns outros quartos, né? Agora eu vou mostrar o quarto principal aqui. É a suíte. Suíte aí que dá e vai direto pra varanda. É uma suíte aí bem ampla também. Ainda pode perceber que dá pra colocar uma cama de casal bem grandona. Dá pra colocar uns guarda-roupa também bem legal. Por aí você tem o banheiro, né? Banheiro da suíte aí também. Banheiro com certeza. É um banheiro a gás também, né? Então é legal por conta disso. E é bem bonito, viu? Bem bacana. Tô bem surpreso aí pela qualidade mesmo. Do material. Pela qualidade dos pesos. E essa vista aí é tudo de bom, né? Acordar e sair com essa vista aqui. Sinceramente não tem coisa melhor, né? É muito bonito aí. Muito bom. Muito bacana. Poder olhar, né? Dá pra olhar a Serra do Mar. Dá pra olhar aí muita parte bonita aqui da cidade de Prea Grande. E principalmente esse marzão, né? Lembrando que você vai estar perto de tudo. Perto da praia. Perto da maléia aí. Que é um local onde tem tudo. Onde tem banco, onde tem padaria. Dá pra ver daqui, né? Que tem padaria do Canto do Forte. Minuto Pão de Açúcar. Mas Carrefour Barro também. Tá tudo muito perto aí. E é, sinceramente, aí um dos melhores locais da Prea Grande. Se não for o melhor aqui, no bairro do Canto do Forte. Mas vamos mostrar aqui a outra suíte. A suíte aí é uma suíte também muito grande. É uma suíte muito bonita aqui. E o banheiro também. Mais ou menos do mesmo padrão da suíte principal. E é legal porque aqui tem um espaço bom, um espaço bacana. E tem uma varanda também, né? Uma varanda aí que já dá de frente pra um outro prédio. Mas também é bem grande, né? Bem ampla. E dá pra ver bastante coisa, né? Dá pra ver bastante coisa da cidade. Dá pra ver a rua. Então é um local aí que vale bastante a pena, né? Um local muito bonito aí. Um apartamento aí muito bacana. Um apartamento aí que, sinceramente, em relação aos detalhes. Em relação aí ao acabamento. Eu gostei demais, né? Dá pra ver que eles capricharam bastante aí em relação ao acabamento. E com certeza aí, né? Vale muito a pena aí por conta da área de lazer. Vale muito a pena é pela localização aqui do empreendimento. Então, sinceramente aí, um dos melhores empreendimentos que tem na Praia Grande. Um empreendimento aí que, com certeza, quem comprar, quem adquirir esse apartamento aí, vai curtir bastante. Vai aproveitar bastante. Certeza aí em absoluto. Vai fazer um ótimo negócio. Mas é isso. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Mas nem esqueçam, né? Deixa aquele like. Curta, compartilha. Comenta aí com os amigos. Às vezes aí não é pra você, mas às vezes é pra um amigo aí. Então, mostra esse apartamento, porque a gente aí acaba um ajudando o outro. Mas é isso aí. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado do nosso vídeo aí. E quem sabe a gente consiga fazer um negócio bom pra todo mundo nesse apartamento. Vamos encerrando aí, mostrando essa vista maravilhosa. Tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.